A polícia tentando localizar um cidadão acusado de praticar um furto em uma loja bem no centro da cidade. O homem aproveita a distração dos vendedores da loja e sobe até o escritório. Ele começa a vasculhar e procura algo que lhe interesse. Na maleta preta, uma lixadeira portátil que cabia perfeitamente na mochila em que ele carregava. Após o furto, o bandido se prepara para deixar o estabelecimento, mas a dona da loja frustra a fuga. Ele se esconde e, pelo nervosismo, chega a roer as unhas até que a mulher desapareça. Quando aparece na loja, o ladrão dá a desculpa de que procurava um remédio. Depois de analisar as imagens, a dona do estabelecimento registrou um boletim de ocorrência na PM e foi orientada a veicular as cenas na televisão, o que também vai ajudar no trabalho da polícia civil, o trabalho de investigação. É isso mesmo? Isso mesmo. Dá para a gente perceber na boa qualidade da imagem daquele estabelecimento comercial a cara de pau do elemento que acaba subindo as escadas num descuido dos lojistas, preocupados em fazer atendimento, vendas e tudo mais. Nesse descuido, ela acaba subindo e fazendo o furto de um objeto importante para a empresa e poderia ter levado mais coisas. Ainda percebeu na saída que a proprietária ou a funcionária da empresa estava a caminho. Então, o que se percebe é a grande cara de pau do elemento subir a tranquilidade, bem vestido. Então, a gente pede atenção aí para empresários, as firmas, funcionários de empresa, para que tomem cuidado com pessoas que não são do ambiente, não teriam que estar, não teriam que estar naquele cômodo, naquele ambiente, naquele escritório. Então, a atenção dessas pessoas para que não se permita isso. Tá, e se você reconhece, cara, ele liga para a polícia, tá? O Márcio Pio, o Q, Anacola D, 197 da Polícia Civil.